Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira santa e como de costume eu faço feijoada, quem me acompanha aí, viu só no ano passado que eu não fiz? Dente feijadão Porque eu não tava afim por causa da quarentena, entendeu? A gente continua na quarentena, mas foda-se, aí estou aqui fazendo a feijoada e vocês vão vir comigo No final do vídeo eu vou deixar os dois vlogs que eu tenho ensinando a fazer feijoada, tá? Caso você não tenha entendido alguma coisa nesse vídeo, no final do vídeo você dá uma olhada nos outros, quem sabe você aprende Deixei o feijão de molho, nossa pesado, como a mão sobe, vai ser difícil Por bastante tempo, acredito que por quase 12 horas tem que deixar o feijão de molho, tá? Tá vendo essas espuminhas aqui, ó, vê se vocês conseguem ver essas espuminhas que ficam na água Então, isso daqui é o gás, que você iria comer o feijão e ia ficar peidando, então por isso que você deixa o feijão de molho, tá? Essa água aqui tem que ser descartada, não é pra usar essa água Coloquei todo o feijão aqui, agora vou colocar as folhas de louro, três folhas de louro Só pra vocês saberem, são nove e meia da manhã, vamos ver quanto tempo vai demorar pra cozinhar, hein? Aqui estão as carnes da feijoada, que eu deixei de molho por 24 horas, trocando a água Coloco a água, põe na geladeira e troco de água de tempos e tempos, até dar 24 horas Coloquei tudo aqui, a parte preferida é o rabo Aí eu coloquei linguiça, né, que é básico Aí lombinho, rabo, ó, que é o que eu mais gosto Coloquei bacon, costelinha, não coloco pé, tá? Não coloco orelha, porque eu não gosto mesmo É costelinha mesmo, lombo, linguiça, rabo e bacon, tá? Aí aqui tem linguiça de frango, que a minha irmã não come carne de porco Então ela vai comer a linguiça de frango e a carne seca Tem carne seca aqui também, que eu não sei onde é que tá, mas tá por aí Faz uma hora e quinze, mais ou menos, que o feijão está cozinhando E eu vou colocar a linguiça agora Linguiça não é a parte que mais demora pra cozinhar Só que ela já vai dando sabor, entendeu? Eu não quero colocar costelinha, jabeco, essas coisas, porque ele desmancha Aí fica aquela feijoada com osso por um lado, a carne pro outro, sabe? E eu não quero isso Então eu vou colocar a linguiça pra ir dando gosto no meu feijão E porque apesar dela cozinhar rápido, ela não vai desmanchar Então deixa eu ir pegando as linguiças aqui Coloquei bastante linguiça, que é a linguiça que o pessoal mais gosta, né? Aí se eu quiser colocar algum pedaço de bacon também Olha quanta linguiça vai ter nessa feijoada Essa feijoada é pra 11 pessoas, tá bom? Por que que a gente deixa de molho? Quando a gente deixa de molho, vai tirar o sal Eu prefiro tirar... Olha o tamanho desse bacon aqui, vou colocar ele também Eu prefiro tirar o sal assim, trocando de água Tem gente que tira o sal fervendo, sabe? Eu não gosto Quando ferve, você, além de tirar o sal, você também tira o sabor da carne, entendeu? Então por isso que eu prefiro desse jeito Ir trocando a água aos poucos É desse jeito que eu acho que fica melhor, tá? Eu já fiz do outro jeito e eu não gostei Bom, acho que eu peguei todas as linguiças e alguns bacons Ó, tá aqui alguns bacon, a linguiça A linguiça da minha mãe, eu não cortei E a fresca, tá? Não tem problema eu colocar fresca na feijada, não Eu não cortei pra ela saber diferenciar É isso, ó Vamos aguardando e colocando a carne aos poucos Depois de uma hora Olha como é que estão Vou colocar mais coisas Agora eu vou colocar rabo, carne seca e costelinha Ai, gente, o rabo é minha parte preferida Não canso de falar Olha o tanto de costelinha que meu pai e minha mãe ama Então eu capricho por causa deles Também gosto, mas é que eu prefiro o rabo Depois de umas três horas cozinhando, está assim Olha as linguiças da minha irmã, como é que ficou o tamanho Não vai ter como ela confundir com as outras mesmo As carnes já estão bem molinhas Algumas já estão desmanchando, ó E agora eu vou fazer um temperinho Lavei as coisas aqui pra fazer vinagrete Quem come feijoada com vinagrete, hein? Você come, primo? Tem lugar que não é com vinagrete, primo Aqui em São Paulo sempre tem vinagrete, né? Qualquer lugar que a gente vai comer feijoada E eu vou fazer uma farofa Não vou colocar carnes na farofa Linguiça, bacon, nem nada Porque na feijoada já tem muita coisa Então eu vou fazer uma farofa bem básica De alho Isso aqui é farinha de mandioca, tá? Tanto de alho que eu piquei Deus tenha misericórdia Olha o tanto de alho que eu vou fazer Que eu vou fritar, né? Só que um pouquinho desse alho Eu vou colocar na feijoada Pra dar uma temperada na feijoada Pra ficar bom E aí eu gosto de fritar junto Salsinha Pra colocar na feijoada Acho que fica muito bom Eu separei um pouquinho da feijoada aqui Pra ver se ainda tem que deixar mais um pouquinho Que feijoada assim Quanto mais tempo deixa, melhor Boa Nossa, eu fico tão feliz que eu não faço comida boa Só acho que eu tenho que deixar engrossar mais um pouquinho, né? Maravilhoso O alho Pra quem não sabe Você tem que deixar ele ficar dourado Porque quando ele doura Que é quando ele começa a liberar O aroma Como é bom ver tempero fritando, né? Eu decidi colocar um pouquinho mais de salsinha Porque eu achei que foi pouco Tudo isso daqui De salsinha e de alho Não vai ser pra farofa não, viu? Eu vou separar um pouco pra temperar a feijoada Vou mostrar aqui como é que tá a feijoada, prima Apesar de eu usar bastante carne gorda Como por exemplo bacon, rabo A minha feijoada não fica gorda assim Ela não fica rançosa nem nada Porque eu deixo bastante tempo de molho as carnes Então ela além de ir tirando sal Ela também vai saindo a gordura O óleo aqui já está Tá vendo que já tá ficando douradinho? Assim já dá pra colocar Então eu vou separar um tanto aqui E vou colocar na feijoada Pra temperar a feijoada Pegando assim com uma Esculpadeira Porque não precisa ir, olha Afinal de contas a feijoada já tá cheia de óleo, né? Peperinho bom Agora aqui já vou colocar a farofa A farinha na verdade É farinha de mandioca grossa, tá? E agora eu vou deixar a farinha aqui Na paciência Até ela torrar Tem que ir virando tudo Até ela mudar de cor Eu vou colocar nela Pimenta caiena É um negócio de cheirar, né? Isso aqui não é pimenta caiena não, tá? Isso aqui é páprica Vou colocar um pouquinho de páprica Ah, isso aqui é pimenta caiena Só de cheirar já Tem que colocar sal O arroz e a couve Quem vai fazer é minha mãe, tá? Como feijoada tem um sabor Bem forte Então eu não coloco Tanto sal na farofa E minha mãe também não vai colocar Tanto sal no arroz E agora aqui eu vou colocar A ginomoto também E agora aí virando Até Ela mudar de cor Nossa, já tô sentindo A parte de baixo já tá torrando Você tá sentindo o cheiro? Não Se precisar Coloca manteiga, azeite Mas eu acho que a quantidade de óleo que tinha É o suficiente Ó, não adianta só colocar os temperos assim Misturar e desligar A farofa tem que torrar, viu? Por isso você tem que ficar virando Pra todos os lados ficar Encostado na panela E torrando Olha aqui A que eu coloquei agora, ó A diferença de cor já Tá vendo? Sim E a gente vai ter que deixar Ela toda torradinha Gente, essa farofa Parece uma besteirinha Mas ela fica Muito, muito boa Ela já torrou E agora eu vou dar Pro primo provar Ele acabou de provar a feijoada ali Ah, isso que que você achou? Muito boa Boa, né? Muito quente Quente? Muito boa Boa, né? Coitinho de alho Nossa, você não dá nada pra ela Porque olhando assim Ah, não tem bacon Ah, não tem ovo Não, mas ela fica boa, viu? Ai, gente Que saco Picar as coisas do vinagrete, né? Ó, me fala O que vai no seu vinagrete No meu vai Salsinha Cebolinha Cebola E tomate, tá? Não pode faltar, né? Pra descendente de japonês Ajinomoto Aí eu vou colocar sal Aqui o meu sal rosa O sal rosa Ele salga bem menos, tá? E aí eu vou colocar Vinagre de álcool E azeite E aí mistura Talvez falte um pouco mais de vinagre É, eu acho que falta mais vinagre Mas tudo bem faltar vinagre Porque, gente O que eu mais tenho aqui na minha dispensa É vinagre Olha isso, gente Olha aqui, ó Tanto de vinagre Tem vinagre de maçã Vinagre de álcool Acho que tá faltando uma cebola, ó Tá vendo? Ficou muito verde Vou colocar uma cebola a mais aqui Que saco Odeio picar coisa pequenininha É, eu acho que tá faltando uma cebola a mais aqui Hum, agora acho que foi, hein? Olha, coloquei a farofa aqui Numa travessa branca O vinagrete também tá aqui bonitinho A gente vai comer nesses pratos Coloquei as coisas aqui pro pessoal servir E agora eu vou começar a cortar laranja Já aqui em São Paulo A gente também come feijoada com laranja Né, primo? Mas faz o que com a laranja? Bota dentro da feijoada? Não, come junto Tem gente que cozinha o feijão junto com a laranja Que daí diz que não fica indigesto Mas como eu já fiz todo o procedimento certinho Com o feijão, né? Deixei o feijão de molho Tudo pra tirar os gases E a gente deixa a laranja junto Pra comer mesmo com o... Primo, você já comeu feijoada aqui em casa Em outra sexta-feira santa? Ah, mamãe, eu não fico chupando laranja depois Não, não é chupando É pra comer junto com a comida Não é todo mundo que gosta Você gosta de doce com comida ou não? Eu gosto Então você vai gostar Eu já vi de laranja com feijoada Mas eu nunca comi, não Tá bem doce Vamos comer antes do pessoal chegar Tem pouca Se eu soubesse que tava boa tinha comprado mais E tava baratinho Eu comprei no Mercadão Paguei 3,99 o quilo Eu não faço ideia de... Que? De preço, pra saber se isso é pouco Não, eu também não faço ideia Mas 3,99 é uma coisa barata, não é? O quilo, então Aí é isso É barato e tudo é barato Aí ó, é só cortar e pôr do jeito que achar melhor E eu sempre falo que a apresentação é tudo, né? Por isso que eu gosto de ter Todos os meus potinhos de cerâmica Ai, pelo da gata Ai, gente, quem tem cachorro é assim mesmo, né? Ainda bem que todos os meus convidados Têm cachorro também Então ninguém se importa Aliás, mostra que a Sofia tá aqui com a gente Filha Oi Dá oi pras seguidoras da sua mãe Fala Oi Oi, tô toda descapilada Fala um pouco dela Da raça dela Tudo que ela é seguidora Tudo curioso Ela é um cachorro A Sofia é minha filha Ela é chitsu Ela vai fazer 5 anos agora em maio Né, amor? Ela não tá sempre comigo Porque a gente tem guarda compartilhada, né? Ela mora com o outro pai dela Aí ela fica um tempo comigo Um tempo com a vovó Que também Meus pais são apaixonados por ela Mimam, né, filha? E o outro pai Que vocês conhecem não Que já apareceu nos meus vídeos É outro É outro Eu sou meio Gretchen Já tive vários casamentos Meio? É Mas filha só saiu de um casamento Né, amor? Ela é muito educadinha Não late Mas é que a gente não deixou ela latir nunca, né, filha? Desde pequenininha Ela começou a fazer algum som A gente já assustava ela Quando eu falo muito de educação Tem gente que fala Ai, mas é da raça do meu cachorro Ficar latindo demais Não sei o que Não É tudo questão de educar, né? Aí tem gente que pega e fala assim Ai, mas é da natureza latir Tá bom, gente É da natureza latir Mas se você mora no apartamento Num lugar que não pode latir Essas coisas Como é que faz? Tem que ensinar Né, primo? Exatamente Porque é da raça de criança Fica fazendo manha Da raça Da natureza É Aí por isso que tem um monte de criança mal educada também E cachorro é a mesma coisa Se você deixa cachorro faz manha Igual criança mal educada Fica latindo Criança não late Mas fica fazendo uns sons que dá vontade É, exatamente A cachorra da minha irmã É um maltez, né? E maltez late Que só porra Como late? E aí eu falo pra minha irmã Que é porque é mal educada E aí ela fica brava comigo Ela fala Ai tá, mas qual o problema de latir? Nossa, não tem problema nenhum Porque eles moram numa casa Mas por exemplo, primo Quando os bandidos entraram na minha casa Imagina se fosse um cachorro que latisse É Aí o bandido fica assustado Porque tá fazendo barulho Aí o que que acontece? Um cachorro pequenininho Eles dão um chute no cachorro Cachorro pequeno quebra pescoço O cachorro já era Então, gente Tem coisa Que você tem que educar mesmo O cachorro ficar latindo igual bobo Não é legal E não tem essa de desculpa de raça De nada Porque essa shih tzu aqui, ó Se deixasse A gente ficava até surdo, né? Surdo Porque o latido é muito fino É muito fino Mas ela foi isso E ela é cachorro de apartamento, né? Então eu já ficava Desde sempre a gente acostumava Ela ficar quieta e sozinha Porque ela fica bastante tempo sozinha Aí tem uma coisa que é da raça, né? Que eles gostam de ficar assim no colo Que nem bebê Fica com a barriga pra cima Com a barriga pra cima Aí ela fica, ó Joga a cabecinha pro lá Ai, gente É muito bom É muito fofa A cachorra do Prima Ela é esperta demais, demais, demais E aí se você pega e coloca o shih tzu No ranking Lá da inteligência Ele não tá nos primeiros Mas tem gente que pensar Porque o cachorro é burro Não Todos os cachorros são burros Comparado com os humanos Mas todos são inteligentes Dentro Aí tem um ranking Mas esse ranking Da inteligência canina Por exemplo Que tá em primeiro lugar Que é o Border Collie Por que ele tá em primeiro lugar? Porque ele vai aprender Mais rápido E porque ele é menos teimoso O ranking de inteligência canina é isso Não é QI Igual de ser humano É isso Então o que que acontece? Ele ia ter um pouco mais de trabalho Porém ele ia conseguir Então quem tem cachorro Que no ranking Da inteligência Tá lá embaixo E é mal educado A culpa não é do cachorro Porque todos os cachorros são burros Inteligentes somos nós Então se o seu cachorro é mal educado A culpa é sua Que é inteligente O mal é a preguiça do dono De não se dar o trabalho De adestrar É rotina cansativa É todo dia É o dia inteiro Mas assim É um ano A Sofia foi O primeiro ano inteiro dela Foi assim Só que é um ano Pro resto da vida Sem dor de cabeça Porque ela Vai fazer cinco E é um ano Mas o primeiro ano Foi bem chato É Igual a Gata A Gata me deu muito trabalho Também por um ano É igual o bebê Você pegou Ninguém é obrigado a ter cachorro Mas você quis pegar Então faça o mínimo Que você possa fazer Pensando que é uma vida Que vai ficar com você Igual a Gata Que é um labrador Demônia Deixa eu mostrar até um pouco ela Demônia Falavam pra mim Nossa Você vai pegar um labrador Você vai ter que levar ela Pra passear todo dia Pra gastar energia dela Eu falei Eu? Eu não vou levar ela Pra passear não E a Gata não passeia E aqui é É o demônio Mas é controlada Então tudo é possível Eu vou fazer um molhinho de pimenta Vou fazer um molhinho de pimenta Bem simples Eu comprei a pimenta Nem sei que pimenta que é essa Que eu não entendo nada de pimenta Mas é uma pimenta bem comum Que toda vez que eu vou no mercado E no mercadão Ela tem A pimenta Você sempre tira a semente Porque é a semente que arde Entendeu? E além de tudo Ficar mastigando semente também Não é uma coisa muito legal Tá ardida A gente sabe se tá ardida Pelo cheiro Eu vou ter que lavar minha mão Sim Eu já queimei minha mão com pimenta Algumas vezes Cozinheira é assim, né? Eu não tô com luva Eu tiro a semente Debaixo d'água, tá? Nossa, já tá ardendo A mão? A mão Nossa, ela tá ardida No sentido O cheiro da água Até não pode torcer Eu amo pimenta O primo não gosta, né? Não E eu tenho reação alérgica Com pimenta Então E é A reação alérgica de pimenta Não é uma coisa Incomum Porque ela realmente Tem a Substância Que é foda Diz que na verdade Aquela formigamento Na língua que todo mundo tem Já é uma reação alérgica É, exatamente Só que é leve Aqui eu coloquei azeite Ai, gente É um molhinho de pimenta Bem básico E bem Caseirinho mesmo Até que depois O pessoal não comer Não dá nem pra guardar Jogar fora mesmo Coloquei aí um pouquinho de azeite Vou colocar mais Porque foi pouco Vou colocar um pouquinho De vinagre também Vou ter que avisar o pessoal Ó, essa pimenta aqui Tá forte, caralho Chiquinho de vinagre O asinomoto Que não falta Se a pimenta Não tivesse forte Que as vezes acontece Da pimenta não tá forte Aí eu colocaria Aqui uma pimenta Do reino É, incrementaria Com alguma outra Pimenta em pó Sabe Salzinho E tá aqui, ó A pimenta Me lembra de avisar Todo mundo que tá forte Aí, primo Vou deixar Aí tá aqui, ó Temos o molhinho de pimenta A laranja E agora esperar Meus pais chegarem Com o arroz e com a cor Que não vai ter torresmo Porque ninguém é obrigado A pintar torresmo Olha só Minha irmã e o Vida chegaram O Julai Minha irmã trouxe uma torta De limão Que ela pagou 40 conto E a torta parece que é Também unitária Pega ela, segura Gente, mas ela veio Numa caixa gigante Comprei pelo telefone Eu falei Deixa separado Que eu vou passar Olha isso Que absurdo 40 conto E é o mesmo gosto, né Ó, gente Essa farofa aqui Que eu faço Ela não tem nada de carne Não tem bacon Não tem linguiça Ela parece sem graça Mas ela é maravilhosa Ó, cada um pega um aqui Não, coloca aqui na mão Quando você já E prova Eu quero opinião sincera Porque eu passo receita Para as seguidoras Ela torrada? Aham Eu que torrei Bem gostosa Assim que é a vinagrete de Paulista Que lá no Goiás O vinagrete tem o que? Tem pimentão Cebola Tomate E não tem salsinha, né? Salsinha tem Tem, mas desse jeito? Nesse tanto? Não, só um pouquinho É a mesma Ah, só um pouquinho? Mas é a mesma coisa Só tem praticamente O pimentão a mais, né? Nossa, mas a cor muda demais Porque aqui tem muito salsinha, né? E no do Nordeste Vai coentro Eu não gosto Quando coloca Tem tomate verde No do Nordeste Pepino Pepino? Mas aí não é Não, tem Tem bastante gente Que coloca pepino no vinagrete Tem as variações Esse aqui é o básico, né? Ah, o Júlio comeu Outro dia A gente foi na pastelaria Aí o vinagrete de pastelaria Aqui em São Paulo Vem repolho E o Júlio nunca tinha comido É mó bom, né? E gostou Nossa, é uma delícia E é pra render Fica mais barato, né? Porque repolho não custa nada Aqui, ó Minha mãe trouxe a couve, ó Que delícia Você? Você quer passar a roupa através? Acho que não Acho que vou deixar Esse daí eu vou deixar na panela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau